Oi gente, é uma banda da Venzo Games, eu estou aqui com vocês para um vídeo diferente, um unboxing, um unboxing desse novo Samsung Galaxy S7, eu estou bem empolgado, eu tinha um S6 e quebrei aquela merda, porque eu estou muito puto, porque eu peguei com meu dinheiro, vocês podem ver o preço disso, é bem caro, dia 5 de maio era meu aniversário, então meus pais me compraram o novo, então basicamente aqui você abre, não é que nem as caixinhas do iPhone que você abre puxando de dentro para deslizar a caixinha para fora, aqui você meio que abre que nem um livro, aqui vocês podem ver e de cara, aqui vocês podem ver, ele é bem parecido com o S6, vocês podem ver os reflexos aí, desculpa, vocês podem me ver também aí, e a grande diferença é que você pode ver que a câmera não sai mais, porque no Galaxy S6 saia bastante assim, mas bom, basicamente no Rio eu tinha quebrado meu S6, eu fui andar de stand up, que é basicamente quando você vai em cima de uma prancha em pé e com o remo, e era um dia com muito vento, eu tinha botado o meu Galaxy S6 dentro de um ziploc, sabe aqueles saquinhos plásticos zip, acho que se chama de ziploc, não é? E bom, eu ficava caindo, caindo, caindo dentro da água, e mesmo com a mochila e tudo, a parada pegou água, e é bem irônico, porque agora o S7 é a prova de água, então se eu tivesse o S7 não teria acontecido nada, e eu me fudi basicamente, eu não sabia disso, como vocês podem ver, é um conectador, adaptador aqui, USB para micro USB, acho que é esse o nome de aparada, basicamente o carregador, ah, acho que tem um fone aqui dentro, ah, isso é maneiro, isso é diferente, agora, se eu não me engano, a Apple também faz isso, e acho que o Samsung então se inspirou, ah, pô, maneiro, então vocês podem ver aqui o fone dentro da caixinha, e aliás, algumas curiosidades sobre a Samsung, vocês sabiam que a Samsung faz muito mais do que só celulares, sabe? Quem fez a torre lá de Dubai, a maior torre do mundo, é Samsung, tipo, o quê? What? É, Samsung que fez tudo, 100%, não é tipo, ah, Samsung fez as janelas, não, ela fez os elevadores, não, fez a porra toda, isso é bizarro, mas então, aqui o Samsung, gostei, tipo, bem rígido, mas é o que se esperar de celulares de alta qualidade como esse, aqui tirando, aqui tirando de trás, cara, que não tem coisa melhor do que tirar esses plásticoszinhos quando você compra um celular novo, e agora vamos ligar e ver o que que acontece, tá, aqui, mas é, não deve ser nada demais, deve ser só aí pra você configurar o telefone aí pela primeira vez, botar teu nome, botar a parada digital, mas é, como eu tava falando, ah, o Ranjo que é a operadora aqui na França, líder, se eu não me engano, e tá em tudo em francês, eu vou deixar em inglês, eu prefiro em inglês, mas, bom, basicamente é isso, galera, tomara que vocês tenham curtido, ah, algumas informações também engraçadas sobre a Samsung, ah, dê uma olhada aí no YouTube, eles fazem muito mais do que só celular, é bem interessante, são gigantes, gigantes, muito, muito maior do que Apple, Google, por exemplo, então é bem interessante ver isso, mas eu vejo vocês num próximo vídeo, vídeo de FIFA, né, eu acho, pelo menos, live, não sei o que, valeu, galera, obrigado por terem assistido, PEACE!